Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz com o exame final e hoje eu vim aqui pra falar de um filme que eu me toquei, que eu já citei ele aqui, mas eu não falei sobre esse filme. Porém, não é pra falar só sobre esse filme do Circo de Soleil que tá aí no título já, é pra dar uma notícia de que o Ridley Scott, junto com a marca Circo de Soleil, estão desenvolvendo um projeto aí de um filme que vai sair aí nos próximos anos, de uma produção que já existe deles como peça, né, que é o O. Ela é uma peça que tá em cartaz em Las Vegas. E o Ridley Scott a gente já conhece aí de diversos outros projetos, né, Blade Runner, Alien, Os Aliens, né, ele dirigiu mais de um filme da saga, tem o Gladiador, o 1 e o 2, que vai sair agora no final do ano, é tudo dele. E aí, claro, né, esse daí é um projeto multimídia, não é só esse filme que vai ser lançado que ele vai tá encabeçando a direção, mas tem outros projetos que pode ser que o Ridley Scott também estejam envolvidos, que são projetos de multimídia, é, tanto programas de televisão, documentários, animação, ou até outros filmes, né, que possam vir surgir aí pra frente. Pegando o gancho dessa notícia, já teve um filme inspirado no mundo do Circo de Soleil. Porque, assim, o Circo de Soleil, pra quem não sabe, é um cinema canadense onde eles priorizam, né, prioriza não, né, eles não utilizam nenhum tipo de bicho ou nada do tipo. São todos, né, em sua grande maioria, teatros de tenda, assim como os dos circos convencionais, mas eles têm uma infraestrutura um pouco diferente do teatro, do circo, né, que a gente conhece por aí. Ele tem muito mais, é, a ver com o teatro ou a ópera, né, eu digo isso muito pela infraestrutura que eles utilizam no palco. Ou o teatro experimental. E aí também existem as peças deles, que são peças de infraestruturas muito maiores ou de infraestrutura elaboradas, que ficam em alguns teatros em Las Vegas ou ao redor do mundo. E aí essas peças em Las Vegas, quando elas estrearam, algumas delas, né, eles resolveram fazer uma produção cinematográfica, meio que pra apresentar essas peças de teatro, tanto quanto pra contar uma história, né, isso aí, mostrando de um outro, de uma outra visão, o Circo de Soleil. E aí eles encontraram, foi fazer um filme. E esse filme, ele foi lançado em 2012, e ele se chama Circo de Soleil Outros Mundos, né, ele foi dirigido pelo Andrew Adamson, é, a gente nunca ouviu falar esse nome, eu nunca tive ouvido falar esse nome, só que aí até você ver os filmes que ele já dirigiu, aí você fala, hum, tá, tá, já sei. Ele foi o diretor dos filmes do Shrek 1 e 2, dos filmes das Crônicas de Narnia, né, o 1 e o 2 também. E esse filme do Circo de Soleil, ele foi em uma parceria junto com a produtora do James Cameron, exatamente porque existia ali um tipo de captação diferente que eles queriam pra esse projeto. Porque é uma filmagem basicamente de teatro, só que com cortes cinematográficos, né, não sei se eu tô explicando direito, mas é assim, é uma história que ela acontece, ela é contada, e parte dessas cenas, elas são filmadas dentro de vários teatros, só que ele não é filmado como se fosse um teatro, você não vê que aquilo é um teatro, parece realmente que aquilo é em algum lugar. É, eu não sei se vocês já viram o filme Mundo Imaginário do Dr. Parnassos, de 2009. Ele era com o Heath Ledger, o Johnny Depp, e meio que ficou famoso porque foi o último filme que o Heath Ledger gravou, e tanto que ele não terminou de gravar, né, ele faleceu ali durante as filmagens, e aí boa parte do filme ele já tinha gravado, e aí a segunda parte do filme acabaram outros atores interpretando ele ali, e ficou de um jeito que parece que a história deveria ter sido daquele jeito. Mas aí você tem um mundo, e aí eles vão pra esse outro mundo que é atrás do palco, né, que aí você tem que ver o filme pra você entender como é que isso funciona, e aí nesse outro mundo eles... é tudo meio psicodélico, uma mistura meio de Alice no Pais das Maravilhas com... Terrado Nunca, é bem legal. E aí esse filme do Outros Mundos, ele meio que lembra mais ou menos desse estilo de filmagem. Lembra mais ainda por quê? Por conta da própria história. Porque a história, na sinopse, eu acho que a gente já consegue entender um pouco, que aí eu vou ler pra vocês, né. Na história, a sinopse é a seguinte. Mia, uma jovem mulher em uma pequena cidade no centro-oeste americano, vai visitar uma feira itinerante, onde é convidada por um palhaço a visitar o circo da feira e ver o acrobata, que era a atração principal do show. Ela fica encantada por ele, mas durante o ato ele perde o equilíbrio, cai no chão e ela corre pra ajudar ele, mas então o chão abaixo dele cede e eles caem no mundo onírico do Circo de Soleil. Eles separados viajam pelos diferentes mundos de tendas tentando se encontrar, interagindo com os estranhos e maravilhosos artistas e performances do universo do circo até finalmente se reencontrarem. A história, quando eles saem do mundo real e vão pra esse mundo onírico, né, é mais ou menos ali comparando com quando eles vão pra esse outro mundo, no mundo imaginário do Dr. Parnassos, mas também porque eles conseguem, ela fica andando entre tendas, né, um mundo assim cheio de tendas, e ela vai entrando uma por uma procurando o acrobata, e aí ela vai, cada tenda que ela entra é como se fosse uma encenação de peça ou um trecho de uma peça, claro, não do jeito que é apresentado dentro do teatro, né, da peça original, ela é adaptada, mas adaptada pra que fique de uma forma mais cinematográfica e menos teatral, né, teatral no sentido de ter pausas e você vê que tem só uma coisa acontecendo, e aí tem uma outra apresentação acontecendo e tem outra. Não, aqui é como se fosse tudo meio que acontecendo, meio que numa sequência. E esse filme, ele adapta diversas peças que tem ali em Las Vegas naquele período que o filme foi lançado, né, são a K e O, que a O é a principal, né, e essas duas são as duas peças de maior gasto que eles tiveram e são dentro de teatros em Las Vegas. Tem a Mystery, a Love, a Zumanit, a Chris, Angel and Believe e a Viva Elvis. Legal que o filme, ele passa por diversas fases, assim, e essas fases são meio que contadas por conta da história que tá acontecendo em cada uma dessas peças, que são produções muito bem feitas. E o filme parece que fica... Você vai pensar que eu vou ver um teatro gravado? Não, é um filme muito bem estruturado. Eu achei que ficou muito bom. Então, a peça, ela é muito boa. Você, acredito que você consiga encontrar na internet. Na internet, eu não disse no streaming. E vale a pena, viu? Não é um filme muito longo. Eu lembro que era de uma hora e alguma coisinha. E ele... Ele tem falas, né? E eu lembro que se tem falas é bem pouca coisa. E o porquê, né? De que essas produções em Las Vegas começaram a acontecer? Exatamente por conta de... O histórico de que Las Vegas já tem com superproduções. Tanto superproduções dentro do teatro, musicais, shows e até premiações. Onde eles conseguem fazer ali... Os teatros são muito grandes. Eles são construídos, principalmente os de Las Vegas, para comportar grandes apresentações. Então, você tem ali infraestrutura gigante. E, por exemplo, no... Ou que é a história principal. Por exemplo, eles constroem um tanque de água, que é uma piscina gigantesca, no lugar do palco. E a história acontece inteirinha nessa piscina. E esse, inclusive, é o que vai ser adaptado para filme pelo Ridley Scott. Então, boa parte da produção acontece ali, em cima desse... Dessa piscina, né? Tem barco, tem gôndola que passa por ali. Tem um espelho d'água na parte mais ao longe, onde tem toda uma encenação. Tem nado sincronizado. Tudo que você imagina que você pode fazer dentro da água, eles usam para fazer essa peça. Além também, claro, né? De ter como tudo que tem no Círculo de Solé sempre tem aquela estrutura flutuante, que é ou avião, uma carroça com asa, alguma coisa. E não é diferente aqui, né? Também tem isso. E a outra infraestrutura super importante que eu falei, que é Ká, que ele é usado no primeiro filme, inclusive por uma grande cena lá, que ele fica naquela... É trecho de Ká durante bastante tempo. É que pra formulação do palco do Ká, assim como no O, eles transformaram o palco em uma piscina, no Ká ele é um tablado móvel, né? Na peça eu vou tentar colocar imagens aqui, né? Já contra tudo que eu faço aqui no canal, que eu não gosto de colocar imagens aqui, não sei se vocês sabem, exatamente por conta de direitos autorais. E como eu já tive bastante pedidas de direitos autorais, eu não vou colocar muito. Mas esse aqui é importante por vídeo nesse trecho. E aí ele é um tablado segurado por uma mão mecânica, onde o tablado ele fica na parte de cima, a mão mecânica ela fica embaixo desse tablado. E aí ele consegue girar, virar de ponta cabeça, se inclinar pra todas as direções. E essa peça ela acompanha uma viagem de aventura de dois irmãos, né? Então em uma viagem de aventura pelo mundo, o que nós temos, né? A gente tem ali uma encenação de que o tablado ali é um barco onde eles estão navegando, ele é uma montanha que eles estão escalando, ele vira qualquer coisa que você queira no ar. Porque ele é literalmente suspenso quase todo o tempo, esse tablado. E assim, no filme ele é incrível, porque ele parece muito gigante. Mas quando você vê as imagens daquilo em um teatro, ele não é incrível, ele é bizarro, porque ele literalmente é muito impressionante ver aquela estrutura funcionando. E assim, né? Pensando-se em adaptação cinematográfica, eu não consigo ter muita ideia do que o Idly Scott pode tentar transformar essa peça de teatro, esse circo, né? Em alguma outra coisa, mas acredito que pode, pela história e pelo que já tem, assim, formulado dentro dos produtos de Circo de Soleil, quase um filme de mão beijada, né? Tá pronto ali pra ele poder fazer alguma coisa e só dar o ângulo da câmera que ele quer. E aí a gente pode esperar, esse filme tá sem previsão, por enquanto, de ser lançado. Como a maioria das produções que estão entrando em produção agora estão com data de lançamento pra 2025, final de 2025, esse daí, acredito que, bem, depende, né? Se tá tudo meio que pronto na mão dele, pode ser lançado até o final do ano. Mas a gente sabe que essas pessoas não têm uma agenda muito, muito fácil. Pode ser que aí 2025, 2026 já esteja saindo alguma coisa. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Fazia tempo que eu não falava de teatro, né? Inclusive eu tô até formulando outro roteiro pra teatro também. E a gente se vê no vídeo de terça-feira. Até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!